E aí galera, beleza com vocês? Eu vou apresentar para vocês o carrinho que eu faço para venda. Isso aqui já é um carrinho que está vendido, que está agendado e tem mais outros agendados. Isso aqui já está pronto, já entrei em contato com o dono, só estou guardando o retorno dele. Eu vou explicar para vocês o que vai no carrinho, para a galera não ficar em dúvida. O que vai no carrinho é isso aqui, que vocês estão vendo. Então, aqui está o carrinho, ele é feito para serra-marro, maqueta 4100NH2, tá? Aqui, eu mando isso aqui também, isso é um patch. Quem acompanha os vídeos de teste, vocês vão ver que tem o patch, mais essa presilha de PVC aqui, que é para poder segurar o patch no local, tá? Esse patch é fixado pelo parafuso da própria serra-marro, tá? Ali, onde vai a engrenagem de onde pega o disco, tem dois parafusos. Você vai soltar o parafuso e vai colocar o parafuso por aqui e apertar lá de novo no mesmo lugar, entendeu? Não vai afetar em nada na máquina, tá? E o que vai é isso, está vendo? Parafuso para fixar a serra-marro na frente e o parafuso de trás, tá? É o parafuso de elevação, tá? Ó, vou mostrar para vocês como funciona a elevação, ó. Conforme eu giro, ó, conforme eu aperto, ó, vocês podem notar que a mesa está subindo. Ó, tá vendo? E se eu folgar, é o contrário, a mesa vai descer, ó. Ó, deixa eu deixar paradinho aqui, vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Se você não quiser ter esse trabalho todo, é só movimentar com a sua mão aqui, ó. Aí você controla na altura que você quiser, entendeu? E é isso aí, ó. Para a galera que tem dúvida, o produto é esse, tá? Não vai trilho, não vai serra-mármore. É o carrinho para serra-mármore, tá? Do jeito que está aqui, ó. Ó, tá vendo? Não vou dizer que é todos iguais, porque aqui na hora de eu soldar, vai dar uma diferença. Na hora de eu modelar as peças, eu posso modificar alguma coisa, tá? Mas o princípio é o mesmo, vai fazer a mesma função, que é cortar porcelanato, o revestimento, o que você quiser. E para fazer 45, você tem que se atentar e montar o disco para ficar na lateral da mesa, tá? E daqui da lateral da mesa, você monta uma rampa, que seja móvel, que quando ela subir, ela nivela com a mesa, que é para você ter apoio para fazer os cortes retos, tá? Porque ele funciona assim, 45, ele tem que estar na mesma posição do corte reto, ele não mexe para nada, tá? Ele só vai para frente e para trás, tá bom? E aí a função de sobe e desce da mesa de elevação. Beleza? Isso aí é só para a galera não ter dúvida, tá? Se tiver interesse, deixe no comentário aí, que eu deixo, ou me chama no PV, tá? Depende de onde está o vídeo, né? Porque aí eu deixo o meu contato para você estar me procurando, me chamando, tá bom? E é isso aí, ó. Valeu!